E aí pessoal, mais um vídeo aqui do canal E mano, tô abrindo a primeira vez minha conta aqui no dia Porque como vocês sabem, né Tá chegando o novo habitat Chegou o habitatzinho de esferas E bora ver Bora ver se eu vou ganhar meu segundo E também vamos comprar o passe Ok, 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 pontos divinos Comprar um pouquinho mais, tranquilo, tranquilo Ovinho Oráculo elevado Uá, uá Não fica bom na fonte deles Tanto que o A com o tio ficou muito pequeno Cara, que fonte merda Nossa, meu Deus do céu Bora, bora lá E ok, não ganhei o segundo Não ganhei nada de bom E meu Deus do céu Ok, vamos só abrir nosso habitatzinho Tito oculto nobre, doido Só dropa dele, moleque, só dropa dele Tô feliz pra caraca Ok, vamos lá E vamos comprar Vamos primeiro fazer as missões e vamos olhar como é que tá Cara, a corrida herói que começou Vou tentar pegar a volta 15 o mais rápido possível Os caras deram uma volta Duas voltas E o cara tá na segunda volta, pelo menos Terceira, terceira Que sol, norma, nome árabe Kinali, norma, sugar, fruit, ches, juju e ulikai Ok É, galerinha Tem uma péssima notícia pra vocês, mano Vocês perderam, doido Pena de ter caído junto comigo E... Cara, impossível Cara, a última lanterna tá na volta 25, mano Caralho, aí Meu Deus do céu, mano Esse jogo tá de sacanagem com os outros, mano Não é possível O jogo tá muito de sacanagem com os outros, ó Baú de comida, cara Olha isso, mano Cara, esse jogo tem algum problema, mano Esse jogo tem algum problema, mano Olha isso, olha isso Olha que recompensa a merda na corrida heróica, cara 20 e 4... Meu Deus do céu, cara Ok, baúzinho vampiro, só com 8, né Segunda coleção é a primeira É, depois vem a esfera coringa com 6 E o dragão com 7 Ok Ok, 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 ok 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 Cara, vou esperar chegar uma missão Vamos pegar aqui, vamos fazer um pouquinho de comida Vamos alimentar algumas coisas Chegar na missão, na missão de chocar Antes de não chegar nem tão cedo Galerinha, cola na live Mais tarde, estamos fazendo live às 7 horas da noite No YouTube, na Twitch Então cola lá pra poder prestigiar a gente E compartilhar a nossa alegria Estamos razoando pra caraca Dando dicas e tudo mais E eu vou estar jogando minha corrida durante a live Então pode ser que ajude vocês Eu faço comida de 30 segundos E bora ver enquanto eu pego a volta 15 É, o negócio é o seguinte Chegou o novo habitatzinho, né Vamos ver se eu consigo alimentar o dragão E ver essa batalha da arena Vamos lá, vamos continuar alimentando o dragão Alimentar nosso aqui Não devia estar alimentando você Com toda certeza, não devia E bora lá Vou deixar passando aí no time skip E volto quando tiver terminado De fazer todas as emissões Hey, yeah Hey, yeah Hey, yeah Hey, yeah Ah, burn that shit like a major laser Earn that shit like major paper I melt that beat like a fucking getter But you know I do it fucking better And you know I make her fucking wetter Then John's in the water during stormy weather Then Calvin Harris will be opposing gender Fort Gore's got your top, so you better get her She on that pole like dip blow I got a sick home, she likes lip blow Like Dylan Francis like to get low And like son hold up, I got a sick flow I can make any beat just like Skrillex I swear I can make Justin Bieber feel it And I can make cake tough, really wanna steal it Then I can make screwdriver on a side and deal with it Yeah, so what? Getting lit like we Will Sparks And we coming up like the modern day Mozart Yeah, we getting lucky with the ladies Like we're Daft Punk This is how we party rehab It's a slam dunk We hear you, G, easy man This shit ain't fucking random Oops, not a DJ But that motherfucker's handsome Bout to be derude And turn this beat into a sandstorm Bout to switch it up And make this motherfucker transform Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri de prêmio. Perfeito, perfeito, perfeito. Rei do crime, vitalidade, draost e melancólico. É, bem ruim. Vamos pegar nossas fichas divinas. Com essas fichas a gente vai upar nossa habidade. Pegar a senha aqui embaixo também. Olha que legal, mano. Que legal mesmo. É, baú de feras heróicas. Tectônico, etéreo e devaneio. Não, muito bom. Com certeza não muito bom. Vamos pegar o ovo mítico também. E, o que que veio? Invasor. É, é, é. Eu não tenho muito o que falar fora um simples, sonoro e triste. É, tá ligado? É. Só. 25, perfeito. Vamos jogar pra cá. E... 3 milhões. Pô, perfeito. 3 milhões é uma coisa pra caraca. Tipo, eu falei assim meio do nada, mas 3 milhões é muita coisa. Perfeito, perfeito, de verdade. Ok, ok. Vamos tampar aqui, que eu tô com medo de... Vamos botar um pouquinho de terrinha. Que assim eu travo a incubadora e eu não tiro as procriações que eu já tenho. Elas podem me ajudar mais pra frente numa eventual missão de procriar. Tapar aqui, porque mesmo agora se eu clicar, olha, não vai. É inteligência, rapaziada. É, nem tanto, que eu fui meio burro. Eu fui meio burro, tinha que fazer outra coisa. O dragão é o seguinte, cara. Tô muito feliz, muito feliz mesmo de ter conseguido pegar esse dragão. Vamos vender aqui um terrinha. Vamos lá no estoque. Vamos chocar o oráculo. Vou mostrar pra vocês. Oráculo. Oráculo elevado. Lindo. E também vamos upar nosso habitat. 500. Minha nossa habitat vai pro nível 3 já, mano. 3. Haha, moleque ótimo. E é instantâneo, instantâneo. Olha que coisa linda. Nível 3, o próximo é 500 também, mas é easy. Obtenha fichas divinas. É só no passe. Eu já tenho 200 a mais, então só no próximo passe. Cara, vamos fazer isso. Você, você aqui. Ah, não tem como trocar o Primal Ground. Porque ele tá treinando. Ele nem terminou de treinar ainda. Quando ele terminar de trocar o troco, eu vou botar ele aqui junto com mais um corrompido. Ou mais um heróico. Não, vamos deixar um heróico só e vamos botar mais um dragão de raridade baixa. Isso vai dar certo, isso vai dar certo. Vai dar melhor ainda. Vamos chocar o oráculo. É, perfeito. Chocar. Colocar. Vamos colocar o oráculo aqui por enquanto. Cara, nossa, molecote. Fala, tu. Nossa, nossa, nossa. Nosso oráculo não tem nome ainda. Caso você queira botar o nome nele, só se inscrever aqui embaixo no membro. Seja membro. É muito barato. Acho que é R$4,99, viu? Membro Gold. Que tem acesso ao nome. Então, conto com vocês. Só colar na live e escorregar aquele sub por lá. Perfeito. MTY. Vamos alimentar agora. Então, vou dar aquela acelerada. E é isso daí, família. Level 30 já. E sacrifício divino está na habilidade do gelo. Cara, ela é um dragão muito útil, tá ligado? Que guerra tem muito dragão com guerra por aí. E a habilidade dela está em gelo. Ela vai dar uns críticos monstros. Ela se inquisitou. Ela vai ser um bicho, viu? Ó, quero dizer nada não, mas... Te prepara por aí que ela vai vir pesada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto